Hoje é o dia do Santo Reis Amado meio esquecido, mas eu tinha na festa de Santo Reis Eles chegam tocando, sanfona e violão Os bandeiros de vida carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que podem Se deixar com eles, eles levam até os podes E os podes da gente, e os podes pé E os podes da gente, e os podes pé Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você ligar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor Eu sou maniqueira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E com o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, só quero amar Eu só quero amar, só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro, meu amor Passei maniqueira, ninguém esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Fica luz inteira, não quero dinheiro Eu só quero amar, só quero amar, se quer amor Passei maniqueira, ninguém esperando Na parte de sorrindo, na parte de cantando Cada gente ama, não tem esse dinheiro